O Zumbi Não adianta você querer correr do Zumbi para fazer a parada, porque o Zumbi corre muito rápido também. Sim. Ativar o sinalizador aqui, beleza? Não, calma aí, calma aí. Ah não, não. Vai fazer isso. Tem que pegar minha recompensa também, pô. É metal lendária. Eu devia estar armado até os dentes aqui, não? Não tá não. Ah não, porque meu colete tá zoado. Repara o colete. Como é que repara o colete? Eu não tô achando ele. Aqui. Agora eu tô. Não tô? Eu deveria estar. Tô com tudo full. Tudo, tudo, tudo. Míssel cruzador aguardando mobilização. Míssel cruzador lançado. Bom disparo. Três alvos destruídos. Uhra. Uhra. Atirador de helicóptero disponível para ação. É tipo assim, pega tudo e torra, mano. Torra tudo que você tem, tá ligado? Uhum. Joga macaco para dois zumbis. Armas experimentais são foda. Tão boa quanto quem usa. Caramba, a gente tem 71 mil, velho. Você conseguiu ir até os dentes? Não apareceu para mim, mas eu tô. Todas as armas, todos os perks, toda a brindagem. Não, 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 não. Você tá com uma ray gun, com ela não conta. Ah, é. Precisa de um mod de munição. Tá certo. Por isso que não deu certo. Só por esse detalhe. Tipo assim, eu não peguei com a que eu tô aqui agora. Eu peguei que eu tava com a escopeta. E com a espada. Ok. Então vamos. Vamos, vamos. A gente tá sem veículo. A gente não precisa não. Pode chamar. Hum, brabo. Hacking, manda aquele hill ir pra cá. A gente tá na espera. Bora. Corre negado. Corre negado. Hacking para Raptor 1. Equipe de ataque à prova da pré-intração. Acaba com eles, o macaquinho. Lançando carga de C4. C4 preparado. Wood solicitando atirador de helicóptero. Aqui é a Maiberon-2. A gente trouxe o que você pediu. Ah, velho. Porra, não tá dando âmbulo. Falou, os infernos. Reptor, run a área. Vamos acessar o passo aqui de ataque. Resuprita. Aparentemente, EDA. Foda-se, o caminho inteiro até o inferno. A gente precisa da zona de extração limpa antes da evacuação. Tô correndo, tô correndo. Já vai lá fazendo rolê. Eu já tô. Tô aqui. Só que o negócio tá feio aqui, viado. Eu sabia que ia acabar assim. Tô. Tô com os Eu nunca tento como desinteresse. A gente precisa da acima. Cá também está fazendo a máscara. O que ele acha? fazer a presença. Você tá indo embora. A gente vai não sentir isso. Eu não sei o que ele acha! A gente vai se conhecer! O que ele acha? A gente vai se conhecer! Eu acho o que ele acha. Hercóptero acima! 30 segundos até o inimigo posicionar o míssil Vai, 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 vai Iniciando a evacuação Exterma de combustível de Viber 12, 50% Solificação de priorização recebida Tem mais o que? Tem mais nada Tem eu que não gastar as coisas Caralho, moleque Eu fiz a coisa certa Joguei duas bombas macaco Ativei o ciclo de fogo com a Com a metralhadora giratória Caralho, foi tudo pro saco, moleque Caralho, moleque De bônus De bônus só Eu pei bastante leve aqui, velho Pô, mesmo Tá quase 150 De bônus só De bônus só De bônus só A CIDADE NO BRASIL